A economia da Zona Euro teve uma expansão consolidada no segundo trimestre deste ano, crescendo duas vezes mais que a da Grã-Bretanha, resultados já obtidos no primeiro trimestre de 2017, segundo as estimativas publicadas pela Agência de Estatística da União Europeia esta terça-feira. O abrandamento do Reino Unido alia-se à iminência do Brexit, depois de ter crescido mais que a Zona Euro nos últimos três trimestres de 2016. O produto interno bruto na Zona Euro cresceu de 0,6% depois de, no primeiro trimestre, se ter fixado em 0,5. Dados da Eurostat. De março a junho de 2017, a economia britânica cresceu de 0,3%, mais 0,1% nos primeiros três meses do ano.